Você já entrou no Roblox e se perguntou o que eu vou jogar hoje porque já jogou todos os jogos ou já enjou de muitos? Pois hoje eu tô aqui pra mostrar 5 jogos diferentes e não tão conhecidos do Roblox que vão te ajudar a sair do TED e jogar coisas diferentes no Roblox. Então já deixa o seu like e bora lá! Então, gente, o primeiro jogo aqui é o Fashion Ugly, que é tipo, gente, um Fashion Famous, só que você tem que se fazer essa skin feia. E esse jogo é bom tanto pra você jogar sozinho como amigo, gente, porque daí você pode zoar, sabe? Então vamos lá, o tema é chefe. Eu acho que eu vou fazer, eu nem sei o que eu vou fazer, gente. Não faço ideia, tá? Vamos tentar fazer uma skin de chefe aqui, gente. Lembrando que tem que ser feio, entendeu? Não vou falar que você é bonito, não. Tá, eu vou pegar uma roupa de chefe, assim, ó, assim, achei interessante. Se bem que esse aqui é mais feinho, né, gente? Não sei. Eu quero fazer uma coisa bem zoada, mas ao mesmo tempo eu não sei. Ai, meu Deus. Tá, vou botar esse aqui, gente, vermelho, bem chamativo, uma coisa bem, né? Vou usar um cabelo. Gente, tem como mudar o negócio, a roupa? Calma, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, colocar um corpinho engraçado, quem sabe, gente? Não sei, eu quero um malhado. Aqui, ó, gente, um corpo malhado, pronto. E eu já gravei esse jogo uma vez aqui pro canal, gente. Então, se você não foi lá ver, corre ver, porque é muito engraçado. Tá, eu vou botar chapéu primeiro, depois eu vejo cabelo, gente, senão eu vou ficar aqui na dúvida. Ó, aqui, ó, o meu chefe, ele vai tá com frango na cabeça, gente. Porque é isso, ele tava assando o frango dele, pensou, ah, por que não? Vou botar o frango na minha cabeça, né? Já que eu tô aqui assando. Só que daí ele ficou muito triste, porque ele acabou jogando o frango na cabeça dele, né? E como é que ele vai assar os negócios? Ele tava também com pimentão na boca, porque ele tava cozinhando, né? E daí... Ele tinha que botar pimentão na boca, gente. E ele tinha cabelo colorido, gente. E é sobre isso. Gente, ele tava com uma cara meio abelolada dos dentes, entendeu? Então não tava muito bem não na cabeça. Com certeza ele tinha esse negócio atrás dele aqui, gente. Ai, gente. Nossa, mas eu acho que ele podia ser um pouco psicopata, sabe? Eu acho que ele devia ser psicopata, gente. Pronto. Resolvi tirar os acessórios, gente, pra poder botar aqui o meu rosto. Pronto, gente. Agora sim, tá ficando maravilhoso, como vocês podem ver. Gente, será que ele tava pegando fogo na cozinha? Ele tava pegando fogo... Ele colocou fogo na cozinha, gente. Ele tava tão doido. E a cabeça dele era gigante, gente. Eu não consigo colocar mais. Vamos ver o que mais que eu consigo colocar em 18 segundos. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu não sei o que mais que eu coloco. Ah, o que que tem mais aqui? Um frango. Ele tinha um frango na mão, gente. É isso. É só pra isso. Vamos lá pro desfile pra ver se eu vou conseguir ganhar. Gente, vamos ver se eu ganhei aqui. Ai, meu Deus do céu. Os três melhores são... Ah, gente. Eu não ganhei. Não fiquei nem em quarto, nem em quinto. Patinha. Patinha, que barra. Ah, eu fiquei em sétimo. Meu Deus do céu. Mas vamos lá pro próximo jogo. O próximo jogo, gente, é o Decisões Imortais, que eu também já gravei aqui pro canal. E esse jogo é muito legal. Basicamente, é um quiz, que vão ter duas opções. Tipo, que animal é esse? E você tem que acertar o nome. Mas tem vários temas. Tipo, não é só tipo de animal. Tem muito, muito tema. E daí, você vai passando. E se você errar a pergunta, você volta. E se você acertar, você vai passando até chegar no final. Então, bora lá jogar uma rodada. Gente, bora lá então. O povo votou tudo no The Hunt. Porque tá tendo The Hunt aqui, o evento do Roblox, né? E daí tá valendo item. Eu já peguei aqui, gente. Então, bora lá. Vai ser pergunta sobre Roblox, né? Qual o nome do evento Roblox é para desenvolvedores e criadores de jogos? É o RDC, gente. Conferência de Desenvolvedores do Roblox. Aí, se você completar todos esses, você ganha um item do Roblox. Pelo menos quando eu tô gravando, ainda tá tendo evento. Ok, gente. Vamos lá. Vamos ver se eu sei tudo sobre o Roblox mesmo, gente. Aqui, eu não sei como se eu não me tivesse passado. Qual foi o primeiro chapéu lançado no Roblox? Gente, vai que acho que muda as perguntas, porque eu não lembro, não. Eu vou no que o povo tá indo. Eu vou acreditar que eles saibam. Chapéu de Copa com faixas roxas. Gente, esse eu não faço ideia. O Silicórdia, será que é? É. Ó, o povo tá sabendo, hein? O povo tá sabendo. Vamos lá, vamos lá. Em que ano o Roblox foi oficialmente lançado? 2006. Que eu saiba 2006, gente. Roblox já é velho, gente. Vocês nasceram em que ano? Eu nasci em 2004. O Roblox começou a existir dois anos depois de mim, gente. Eu nasci antes do Roblox, é que ano, né? Vamos lá, será que acertamos? Acertamos! Ai, meu Deus. Quem foi outro fundador além de David para o Roblox? João, Eric e Cassa. Gente, eu não sei. Eu vou nesse já que tá todo mundo indo. Ai, que medo. O menino ali fica no meio. Tomara que tenha minigames, porque tem umas partidas que tem um minigame em vez de pergunta. Ó, tipo essa aqui, eu acho que vai ser minigame. Então você chegou até aqui. Agora é a hora de algo divertido. Ai, meu Deus. Um deve se sacrificar para deixar os outros passados, senão todos vocês vão morrer. Ai, meu Deus. Eu vou ficar desse lado. Ai, gente, eu não sei. Eu vou ficar aqui. Quem que vai morrer? Ai, foi o menino, gente. Ai, eu ainda sei que eu sou minha filha. Qual canhão de ovos foi usado pelos administradores do Roblox para lançar ovos no Roblox de 2012? Ai, meu Deus. Eu não sei, gente. Não deu tempo de eu pensar. Eu vou perder. Eu vou ser errada. Não, eu não quero morrer. Socorro. Gente, o negócio não me acertou ainda. Não me acertou ainda. Eu não queria falar nada, não. Se eu ficar aqui, será que eu venço? Olha, ó. Tá tendo um minigame agora. Meu Deus. Gente, será que eu fico aqui? Se eu ficar aqui, eu vou ganhar? Acho que não, né? Vai, eu vou deixar o negócio me acertar mesmo. Mas, enfim, gente. Esse jogo é muito legal e tem muitas categorias. Então, recomendo muito vocês jogarem. Vamos lá para o próximo. Agora, eu estou aqui no Encontre o Botão, gente. Esse jogo é muito legal. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar. E ele tem vários mundos separados aqui que vão desde o mais fácil até o mais difícil. Eu vou jogar um fácil aqui para mostrar para vocês. Basicamente, gente, a gente tem que achar um botão aqui para ir escapando, gente. Agora, aí que está o problema, né? Ah, não. Aqui, ó. Aqui, gente. Achei. Ah, esse aqui. Ele é um pouco diferente porque geralmente aí são várias salas, né? Mas esse aqui, ele tem um limite. Deixa eu ver até onde eu posso explorar, tá? Eu posso explorar até aqui. Bom, se é fácil... Não, é para ser difícil, né? Gente, cadê esse botão? Eu acho que eu estou cega, né? Gente, eu tenho certeza que o botão está na minha cara. Aqui, ó. Pronto. Tá, vamos ver aqui. Gente do céu. É sempre bom olhar atrás das coisas. Porque sempre pode ter um atrás de alguma coisa. Olha em cima. Nossa, gente. Eu estou amascando o botão gigante aqui, ó. Nossa, por que eu não consigo clicar? Gente, ai. Aqui, consegui, consegui. E agora? Eu creio que vai estar num negócio aqui em cima. Porque todos estão sendo aqui para cima. Não. Não. Dessa vez o jogo olhou para mim e disse, não, Natasha, você está errada. Gente, eu estou no modo fácil. Por que eu não estou achando? Eu acho que eu estou é cega. Ué, pera. Eu vou de primeira pessoa? Que eu enxergo melhor, gente. Nossa, se vocês já viram esse botão, vocês devem estar muito bravos comigo. Oxê. Gente, eu não acho. Eu não acho o botão. Ali, ó. Nossa, esse aqui estava mais difícil. Estava mais difícil. Mas, enfim, gente. Esse jogo é muito legal. Recomendo muito para vocês. Mas eu acho muito legal de você jogar ou sozinho ou com amigos. Porque os amigos podem ajudar. Tipo, ah, eu achou mais rápido e tal. Dá para até fazer uma competição. Enfim, vamos lá para o próximo. Agora estamos aqui no Keyob, gente. Que é um jogo para você testar a sua inteligência. Um ob, né? E basicamente, ele é quase um troll ob. Porque você não pode ir pelo negócio mais fácil. Você tem que ir pelo aquilo que não é provável. Tem que usar a sua cabeça, né, gente? Essa inteligência. Ótimo, esse aqui não é isso. Provavelmente tem um negócio invisível aqui. Eu lembro que uma vez, meu amigo meu, a gente zerou esse jogo. A gente demorou umas duas horas. Mas a gente zerou. Será que tem que pular aqui? Tem que pular aqui. Enfim, você tem que passar pelo mais improvável. Gente, eu vou mostrar algumas fases aqui. Mas não vou mostrar muito. Para não dar spoiler para vocês. Caso vocês queiram jogar, né? Mas o jogo é basicamente assim. E aqui está muito fácil, né, gente? Mas depois vai piorando. Eu peguei o checkpoint. Eu não peguei o checkpoint. Eu estava sentindo. Gente, eu vou até na automática aqui. Porque é só pensar naquilo que não é para fazer. Daí você vai lá e faz, entendeu? Tipo, aqui ó. Não pula no bloco. Pula no negócio invisível. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. É muito doido. Esse aqui eu acho que é normal mesmo de adivinhar. Então não tem muito o que fazer, gente. Não é o azulzinho. O azul verde, gente. Como é que vai ser o último? Vai ser o último. Porque é sempre a última opção. Ai, meu Deus, gente. Que ódio que eu tenho. Ai, pera. Eu acho que eu estou sendo trollada. Eu acho que eu estou... Eu só acho. Eu só acho que tem um negócio aqui. Ai, gente. Ó, assim eu já comecei a ser um pouco burro. Ah, tá. Esse aqui tem uma plataforma invisível aqui para a gente dar uma olhada no caminho. Sucesso, gente. Aqui provavelmente eu devo pular no vermelhinho. Gente, mas isso aqui não é nada perto de umas fases. O que tem aí para frente? Eu juro para vocês. Ó aqui, ó. Errei. Ah, tem um caminho invisível. Gente, faz muito tempo que eu joguei. Então eu não lembro de nada. Tá, eu direi que ia ter um negócio aqui. Ah, eu acho que... Também não. Pera. O que eu tenho que fazer? Pera aí, deixa eu olhar. É bom sempre olhar por baixo nesse jogo, gente, que às vezes eu ia dar dica. Ah, será que tem alguma coisa invisível? Gente, meu Deus. Como é que eu passo? Gente, acho que eu passei já. Calma. E se eu pular aqui? Também não. Oxi. Tem que ter alguma coisa invisível, gente. Não é possível. Aqui, ó. Pera, será que eu... Pera, eu senti alguma coisa aqui, gente. Ah, pera, eu acho que eu já entendi. Aqui, 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 aqui. Passei. Ó, gente, minha cabeça ainda está querendo funcionar. Eita. É uma esteira. Nossa, tem que ir pulando. Ok. Gente, eu juro, esse jogo é muito bom. Dá mais para se estressar com algum amigo. É sucesso. Ó, do nada achei um negócio invisível aqui. E é sobre isso. Eu acho que tem que passar por baixo? Não, fui trollada. Fui lindamente trollada. Ah, acho que só pode passar pelos menores nesse aqui. E agora? Tá, caí. Tem que ir por baixo? Gente do céu, e agora? O que eu faço? Ah, pera. Não. Pera. O quê? Tem que pular aqui? Ah, tá. Eu não preciso pular em cima, gente. Porque tem bloco invisível aqui. Então, isso aqui só serve para mostrar onde está o caminho. E é isso, gente. Vamos lá para mais um jogo aqui para vocês saírem do tédio. E se você está gostando, não se esquece de deixar, ó, o seu like. Agora, se você quer um jogo para fazer amigos, dançar ou até gravar TikTok, esse aqui é o jogo perfeito, gente. Que é o salão de festas. E geralmente, ele tem muitos BRs e cabe 80 pessoas, eu acho, nesse jogo, gente. Só que agora é que o teu jogo é só tem gringo. Mas, se preparem que eu vou mostrar para vocês. Eu vou entrar aqui dentro. Gente, olha isso aqui. O tanto de gente. Não, é sério. É muito cheio. E esse jogo aqui, o legal, é que você pode ficar... Tem várias dancinhas aqui, ó, do lado. E você pode sincronizar com as pessoas. Tem gente dançando em cima da mesa. Eu vou dançar com aquela menina ali, ó. Tá em cima da mesa. E a cada pessoa doida que tem nesse jogo, ó. Clicando em Sync Dance, você sincroniza a dança. E pronto, gente. Você pode ficar aqui dançando com seus amigos. Eu vi que tem um lugar pipa ali em cima. Mas tem que pagar Robux. Eu não vou pagar Robux para esse aqui, não, né, gente? Eu tô doido de gastar 50 Robux. Olha só o povo dançando tudo sincronizado. Gente, é muito legal. Tem uma piscina. O que é isso? Gente, ó. Ah, eu acho que é tipo um pula-pula. Gente, que loucura. Tá, deixa eu dar mais uma explorada aqui, já que estamos aqui. Aqui tem um lugar para você encontrar seus amigos, fazer uma reunião. Dá para tirar umas fotos. Aqui tem um cara... É um cara de verdade lá? Gente, eu não sei se é um cara de verdade lá. Deixa eu te dar uma olhada. É um cara de verdade. O que que tá fazendo sozinho ali, gente? Enfim, né, gente? Esse jogo é muito legal para você jogar com seus amigos. Ou até jogar sozinho aqui. Ficar dançando. Sei lá, gente. Colocar uma música no fone. E fingir que você tá num festão, gente. É um festão isso aqui, basicamente, no Roblox. Meu Deus, é muito, gente. Vamos ver as danças que tem. Deixa eu vir aqui fora, que tá mais tranquilo, né? Comparado lá fora. Gente, tem essa aqui. Tem muita dancinha. Parece uma minhoca. Tudo bom? Não deixa a minhoca. Gente, é muito jogo legal. Juro para você... Jogo não, dança. Tô ficando doida já, gente. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar a like, se inscrever aqui no canal. Use meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. E comentem aí embaixo qual desses jogos aí foi o seu favorito. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.